Aplausos 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 Gosto de ficar o sol, leãozinho, de molhar minha chuva De estar perto de você e entrar no mar O brilhante de verão vai trabalhar O brilhante de verão vai trabalhar Gosto de ficar o sol, leãozinho, de molhar minha chuva Gosto de ficar o sol, leãozinho, de molhar minha chuva De estar perto de você e entrar no mar De estar perto de você e entrar no mar De estar perto de você e entrar no mar